Bem-vindos ao meu canal de vídeos, esse é o equipamento do Jefferson, lá de Ecoporanga. Ele comprou esse rádio no Mercado Livre e pediu para poder entregar aqui, para a gente poder fazer o procedimento de melhorias no equipamento. Rádio novo, bem embalado, a embalagem de viagem dele que eu não concordo muito, que veio sem nenhum plástico bolha. O serial do equipamento é esse aqui. E aí, aparentemente o microfone está certo, cabo de força, os parafusos, a travinha do suporte, tudo perfeito. Equipamento lacrado, fabricação é Vietnã, não é o 158 comum que a gente está acostumado. É o 158-EGT-LDX-N. Aparentemente, rádio fora de frequência. Você vê que a resposta aqui do botão, ela é totalmente diferente aqui do painel. Então, vou fazer um teste aqui no equipamento, um teste de funcionamento. Depois eu vou aplicar um teste de potência aqui, um teste de espúrios, entre outros testes. Esse aqui é só para poder qualificar lá o vendedor. O rádio está realmente fora de frequência, está vendo? Eu acertei a frequência aqui, mas ele está fora TX e RX, então não adianta mexer. Vamos ver aqui, modo SSB. Olá! Funcionando. Olá! Show de bola! Tudo funcionando direitinho. Modo FM. Em todos os modos, a gente nota que o rádio está fora de frequência. Mas beleza, isso aí é fácil de resolver. Alô! Espera aí. Alô! Alô! Deixa eu colocar aqui esse negocinho embaixo. Estou com um caderno, um lápis, régua, o quê? Porque eu estou estudando, tá? Esse aqui foi só um teste no equipamento, para ele poder qualificar lá o vendedor. Olha aí. É. É uma microfonia típica desses rádios, mas que com certeza a gente vai resolver. Alô! Alô! Oi! Alô, alô! Show de bola! A gente vai resolver, porque faz parte do serviço. Se o rádio está funcionando, você pode qualificar direitinho lá o cidadão. Não obstante aí os defeitos que esse rádio tem de fábrica, ele está funcionando. Então, é partir para as correções e correr para o abraço. Feito os testes, para que o comprador pudesse qualificar o vendedor no mercado livre, vamos proceder agora com os testes no equipamento aqui de forma oficial, para a gente ver como é que está o funcionamento da máquina na parte interna, se tem espúrios, como é que está a potência, entre outros detalhes. Eu notei que, mesmo centralizados aqui, os botões, o rádio está bem desregulado. Mas é um rádio novo. Alô! Oi! Oi! Peraí, microfonia, baixar o ganho do microfone. Oi! 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 A gente nota que o eco dele é bloqueado, então a gente tem que proceder com o desbloqueio do eco. Uma microfonia chatinha. Alô! 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 E uma coisa que eu notei também, é o áudio bem preso. Alô! 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 Teste! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Deve estar com a potência bem baixa. Consumo de seis, alô, alô! Seis amperes de corrente. Alô, alô! Vou desligar este monitor de áudio e vamos conectar o monitor de serviço para a gente poder verificar a quantas vai essa potência. Então vamos testar aqui a potência do bichão. Lembrando que ele está lacrado, 100% lacrado, tá vendo? Então vamos TX, TX, TX. Alô, alô! Testando. Um, dois, três! Oito ponto. Quatorze watts. Alô, alô! Testando. Ele dá uma caidinha quando a gente modula. Então vamos ver aqui no modo SSB. Oooooooola! Vinte watts no modo SSB. Oooooooola! Dezoito watts no modo USB. A única coisa que eu não concordo, eu canso de falar isso com o pessoal aqui pelo WhatsApp. É o consumo desse rádio com essa potência, olha. Alô, alô, alô! A gente tem quase seis amperes de corrente para só isso aqui, ó. Potência. É, eu não concordo, não concordo. É, pouquíssima potência para um consumo muito alto, muito alto. Se você for operar, por exemplo, com esse equipamento aí, e a bateria estiver um pouco cansada, você vai mandar lá para a carga muito mais cedo. Se for comparar aí com um rádio mais antigo, por exemplo. Eu tenho no meu carro um Superstar 148 ATL que consome 1.8 amperes e dá 10 watts. Imagina, 1.8 amperes, lá naquela primeira faixinha ali, com 10 watts. Esse rádio quase 6 amperes de consumo em AM com 8 watts de potência. É um absurdo. Você vê que o rádio já vem descalibrado de fábrica, ó. Está lacrado. Eu vou tirar o lacre aqui junto com você, ó. Ó, você vê que não tem, não tem sacanagem, ó. Olha aqui. Ó. Pronto. Tirei. Acabei de tirar o lacre do rádio. Então, agora sim, consideremos ele um rádio sem lacre, tá? Depois eu vou tirar essa lateral aqui. Vai falar assim, ah, não, você tirou o lacre. Não, não tirei, não. Agora eu vou gerar RF aqui. Aí você vai ver como que está o equipamento. O fio está desligado, beleza? Está correto. Possivelmente está usando o filtro mais novo. Agora no modo SSB não está correto. Aí a gente tem que ver se é ajuste do rádio. Eu creio que seja ajuste. Ou se a bobina no modo SSB não está no que eu chamo de clock correto. Clock vem de relógio, mas no sentido aqui de acertar mesmo o ponto certo. A gente brinca aqui de acertar na hora certa. Porque eu vou te falar, hein? O pessoal, mesmo com instrumentação, costuma apagar umas gafes aí para esses equipamentos. Então vamos partir para as melhorias. Levando em consideração que o rádio está fora de frequência. O rádio está consumindo demais. Inclusive, eu quero ver o consumo desse rádio no modo SSB. Deixa eu acertar esse rádio aqui. Vamos ver. Deixa eu verificar aqui. Aí. Modo SSB, o consumo. Olha isso. 9 amperes. 9 amperes. Para uma potência de 20 watts. Com 9 amperes, ele vai trabalhar mais ou menos com 50 watts. Mais ou menos com 50 watts. Então vamos aproveitar a oportunidade aqui. Deixa eu colocar de frente aqui o frequencímetro do rádio. Vamos ver se ele está certo. Porque é o seguinte. Não interessa o que está marcando aqui no frequencímetro. Não interessa. O que interessa é que o rádio esteja nessa frequência. Certo? TX, ele está em 27.205.7. Então deixa eu mudar a escala disso aqui. Pronto. Vou ligar agora o frequencímetro direto aqui. Você vai ficar de olho aqui e aqui. Tá ok? Se esse frequencímetro estiver junto com aquele, não tem problema. A posição aqui do botão não interessa. O que interessa é que o rádio esteja transmitindo na frequência certa e recebendo na frequência certa. Se não, é tiro no pé. Tá ok? Então deixa eu ver aqui. 27.205.5. Deixa eu resetar. Tá errado. O rádio está em 27.205.6. E a transmissão se dá em 27.205.4. Tá errado. Pouquinho fora. Em AM não tem problema. Mas em banda lateral, agiripoca-pia. Não pode. Quer ver? Modo USB. Baixar um pouco, ganho de microfone. Tá fora. No rádio, 27.205.5. No frequencímetro, 27.205.3. Tá fora. Agora, LSB, resetei, 27.205.7 e 27.205.5.6. Olha lá. Tá fora. Tem que acertar tudo, senão não adianta. Quando você for modular com o seu rádio, aí você vai achar que o seu rádio está aqui no bit zero. E você não vai conseguir escutar ninguém no bit zero. Vai todo mundo transmitir e você vai transmitir fora. E vai todo mundo transmitir fora. E você não vai conseguir acertar com ninguém. Aí você acha que o botão ficou fora ali. Você apertou o PTT? Tá vendo? Tem uma discrepância. Então não pode manter assim. Tem que deixar o rádio certinho. Vamos começar a fazer as modificações aqui. Daqui a pouco eu já volto com o rádio pronto. E te mostro como que ficou. Quando alguém pergunta o que é o Power Mode. Cara, é o seguinte. A gente tem que verificar o rádio por completo. Tudo. Frequência TX, RX. Porque aí quando você for utilizar o rádio. Quer ver? Eu vou ligar o meu rádio aqui. Vou deixar em 27.205. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Alô, 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 alô. Agora eu estou em 27.205.0. Vou virar para a LSB no meu rádio. Não vai dar, quer ver? Oi, oi. Tá fora lá. Tá nasalado. Alô, alô, alô. Tá vendo? Aí eu vou mudar para USB. E vou mudar o meu rádio para USB. Oi, oi, oi. Agora está abafado demais. Está fora. Rádio quando está correto. Você passa para USB, LSB e AM. Parece que está tudo em AM. Fica tudo perfeito. Por quê? Porque a questão não é só acertar a sintonia. Tem a largura da faixa. A gente pode trabalhar essa largura de faixa de forma que a pessoa possa ser bem escutada. Se ela estiver utilizando uma mesa, por exemplo, com equalização, com graves, médios e agudos, o rádio vai respeitar essa equalização, salvo a largura da banda. Se essa equalização não exacerbar a largura da banda, não tem problema. Agora, se você passa para USB, LSB e você está com outro equipamento fora, a pessoa vai te escutar fora. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Vamos aproveitar aqui para poder verificar se o rádio tem espúrios. Isso aqui é um pesadelo do pessoal. Vamos lá então. Na banda inferior. 24.505. Olá. Tem um pouquinho de espúrios. Vamos lá. Banda B. Olá. É bem pontual, está vendo? Tranquilinho de acertar. Banda C. Olá. Banda D. Banda E. Olá. E banda F. Olá. Beleza. Nas três primeiras bandas, nos três primeiros bancos de canais, ele tem espúrios. Nos demais não. Vamos lá então. Banco de canal superior. Banda G. Imagina só. Com a chave em low, você tem 271 canais negativos. Agora, chave high, banda G. Os primeiros 40 canais homologados. Olá. Não tem problema. H. Olá. 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 J. Olá. K. Olá. E L. Olá. Beleza. Espúrios somente nas três primeiras bandas. Não tem nenhum problema sério nesse rádio. Agora, consumo dele e o áudio dele é sintonia. Tem que acertar isso aí. Parti para as melhorias. Daqui a pouco eu volto e te mostro como que ficou. Queria ressaltar que esse equipamento é Vietnã. E eu não vi absolutamente nenhuma diferença substancial além dos PLLs que estão ali. Que eu diria que são microcontroladores. Está aparecendo muito. Mas... No montante é a mesma coisa. Placa muito, muito, muito novinha. Bem sujinha de fluxo. Dá para a gente perceber. Umas borras de saldo aqui, ó. Olha isso. Pegar com a pinça. Pimça, vem cá, pinça. Uma porrada aqui assim. Hã. Isso aqui com o tempo solta na placa. Fecha curto, está vendo? Por isso que é importante lavar a placa. Está lotado disso. Está lotado. Aqui tem mais, ó. Então a gente tem que raspar isso aqui. A gente usa uma escovinha antistática para poder lavar com produto químico. Mas eu não dispenso uma escovinha de dente. Que eu gosto muito para poder aparar os cantos. Entendeu? Com esse produto químico. Aí depois a gente... Depois que lavou. Espera secar bem. E com a lupa a gente observa bem de perto. Se ficou algum resquício, muito fluxo. Está vendo? A gente olha se ficou algum resquício. Se não, enverniza a placa antes de enviar para o proprietário. Para que se houver umidade e poeira. O rádio não sofra por conta disso. Instalação correta do LED. Fazer os testes aqui de frequência. Primeiro, o LSB. Perfeito. Agora, modo USB. Show de bola. Agora, amplitude modulada. Perfeito. Você vai notar uma diferença brutal na questão da sintonia. Quero te mostrar isso agora. Deixa eu ver se meu rádio está na sintonia certa aqui. Está desligado. E aí... Oi, 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 oi. Olha lá. Sintonia perfeita. Alô, 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 alô. Olá, frequência. Show de bola. Vou mudar de sintonia. E vou mudar meu rádio de sintonia. Olá, alô, alô. Não dá diferença. Parece que está em amplitude modulada. Alô, teste, teste, teste. Viu só? Não pode fazer diferença. A frequência transmitida e recebida tem que ser a mesma. De uma banda para outra não pode ter diferença. Eu fiz um vídeo agora há pouco sobre monitor de áudio e eu queria mostrar isso para vocês. Você lembra que esse equipamento estava dando microfonia danada? Então, quero te mostrar aqui, ó, como que funciona o monitor de áudio depois que é resolvido o problema da microfonia. Está vendo? Você pode utilizar para poder colocar o eco em uma posição confortável. Aí você vai, desliga aqui e acaba o problema. Entendeu? Ou você pode também modular com ele ligado. Não tem nenhum problema. Por quê? Porque a gente baixa o volume do monitor de áudio para que você tenha um conforto a mais. Um outro detalhe que é muito importante a gente tocar não é só a questão da filtragem. Esse rádio tem a filtragem nova, mas tem um outro recurso que eu coloquei também. O RF-Gain, ele trabalha de 0 a 10. Ou seja, você não precisa modular com ele todo aberto. Com ele no meio dia, a diferença vai ser brutal para a QRM. Então, você não tem que se preocupar. Um outro detalhe. O filtro High Cut agora atua aqui. Está vendo? Junto com Noise Blanker e o Automático Noise Limiter. Então, você tem aqui o recurso, ó. De 0 a 10. Muito mais saudável agora o filtro, viu? Vamos ver como é que está o consumo agora. Amplitude modulada. Estava com quase 6 amperes de consumo. A low. E estava com 8 watts. Agora, temos uma potência bem diferente. No modo SSB. Alô, testando. Olá. A gente vê que está oscilando ali até. Deixa eu ver. 10 amperes de consumo. Dando uns picos um pouquinho maiores que isso. Vai conferir agora a que potência. Vamos lá. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 59 watts. Em SSB. Amplitude modulada. 15 watts. Alô, alô, testando. Com 60 watts de potência. Em amplitude modulada. Você vê que é uma diferença brutal. Alô, alô, testando. Brutal. Para um rádio que estava com consumo de quase 6 amperes. Com 8 watts. A gente vê que agora uma potência batendo ali 60 watts. Alô, alô, testando. Alô, alô, testando. 63, quase 64 watts. Com um consumo razoavelmente inferior àquele consumo que estava a priori. Antes do serviço. Alemão. Os coolers. Agora eles ficam ligados direto. Ou eles têm acionamento automático. Nesse caso aqui, ele está com acionamento automático. Quando esse equipamento esquentar. Quando ele passar de uma determinada temperatura. Ele vai acionar os coolers. Que vão resfriar o dissipador de calor. E por sua vez vão esfriar o rádio. E ele só vai desligar esses coolers quando o equipamento estiver frio. Alemão. Em relação a essa potência. Por que essa potência nesse equipamento? É simples. Esse rádio tem dois bancos de canais. Ou seja. Ele tem dois bancos. Um banco de A até banda F. São canais pra caramba. E depois. No banco superior. A gente tem da banda G até a banda L. Ou seja. Da banda A até a banda F. São 271 canais negativos. E da banda G até a banda L. São mais 271 canais positivos. Canal pra encardir. Essa quantidade de canais. A potência. Ela espalha um pouco. É a mesma coisa com o RP90. O RP90. Ele dá mais ou menos a mesma potência desse rádio. Varia um pouquinho. O Voyage RVR 158. Costuma dar 60. 75 watts. Não costuma passar disso. E a mesma coisa o RP90. Por quê? Porque os dois tem a mesma gama de canais. E se você quiser o mesmo rendimento em todas as bandas. Você não pode mudar isso. Você não tem perda. Você tem economizado a mesma potência em todos os canais. Salvo uns 2 ou 3% de diferença que é do rádio. Não tem como a gente mudar. Então todos os rádios com muitos canais. A potência precisa ser dividida nessa gama de canais. Aí você pega o Hanover. Que tem a metade. Ele tem 271. A gente faz um trabalho nele. Ele vai trabalhar com a metade de canais. Que esse rádio trabalha. Ele consegue ter uma potência superior. Entendeu? Mas em relação a quantidade de canais. Esse rádio e o RP90. São os rádios que mais tem canais agora no mercado. Então para quem gosta de um rádio com muitos canais. Esse rádio aqui. Nossa. Ele mata pau. Tanto esse rádio. Quanto o RP90. Um pode dar a mão para o outro. A diferença é que o RP90 é homologado. Esse rádio aqui não é. Mas se for na relação de canais. São os dois rádios que a gente tem no mercado. Que mais tem quantidade de canais. Fazer um teste na recepção. Primeiro no modo SSB. Utilizando o monitor de serviço. No modo girador de RF. Perfeito. Agora no modo AM. Show de bola certinho. No essímetro. Foi instalado um LED de 30.000 MCD. Ele não é mais forte. Ele é mais branco. Olha de perto. A temperatura da cor. Vamos ao teste de Spurius. Banda A. Dígito 20. 24, 505. Olá. Banda B. 24, 955. Olá. Banda C. 25, 405. Olá. E a bateria está acabando. Tem que ser rápido. 25, 8, 5, 5. Olá. 26, 305. Olá. 26, 7, 5, 5. Olá. Vou dar uma carga na bateria aqui. Não. Vou tentar ir direto. Vamos lá. 27, 205. Olá. Se caiu, recarrego. 27, 6, 5, 5. Olá. 28, 105. Olá. 28, 5, 5, 5, 5. Olá. Espera aí. 29, 5. Olá. E por fim, deu sim. 29, 4, 5, 5. Olá. Show de bola. Meu querido, seu equipamento está 100% pronto, do jeito que você queria. Eu tenho certeza que esse rádio vai vir representar aonde você estiver. Obrigado pelo carinho, pela audiência, obrigado pela confiança principalmente. E se precisar de alguma coisa, entre em contato. Eu vou te mandar uma tabela de presente, tá ok? Aí você aproveita e plastifica ela. Para você que me acompanha, sabe que eu tenho um carinho especial pelo Instituto Bruno, que é o Centro de Apoio e Tratamento de Pessoas com Múltipla Deficiência e Surdo-Cegueira por Paralisia Cerebral. Não é fácil. Depois do clipe, eu peço que você, debaixo do vídeo, tem um linkzinho, que você possa entrar nesse link e possa fazer a sua doação. Seja de um real, dois reais, cinco reais, o que você puder dar. O que mandar o seu coração, tá ok? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pelo carinho. E até o próximo vídeo. Elas são únicas, especiais, precisam de carinho e atenção. Não veem, não ouvem e dependem de ajuda. Elas podem nem saber disso. Nós sabemos. Você sabe. Instituto Bruno de Apoio a Pessoas com Paralisia Cerebral e Surdo-Cegueira. Ajude. Doe oportunidade. Apoio a Pessoas. Entra o Segemeira Apoio a Pessoas com Paralisa.